Qual é galera? Pra quem tá na dúvida de como formatar o LG K4 Fazer um hard reset, remover senha padrão, PIN Que a gente esqueceu aí É o LG K4UK130, esse mais antiguinho Seguinte, primeira coisa, a gente vai desligar o aparelho Aparelho aqui desligando A gente dá aqui uns 5 segundos pra ele Pra ter certeza que ele desligou Pra ele desligado, vamos usar o botão de volume menos Aqui E o volume power Vamos pressionar os dois juntos, tá? Quando acender o logo da LG Nós vamos soltar o botão power por 3 segundos E continuar pressionando Show? Vamos lá, ó Pressionou os dois juntos Um, dois, três E pressiona novamente Apareceu, ó Tá vendo? Entra de cara Acendeu aqui branco Tira Com o botão de volume menos Nós descemos aqui, ó Um yes Confirma Mais uma vez, ó É no escurinho aqui que ele confirma, tá? Quando ele fica escuro Aí, confirma com power Beleza? Sempre confirmando aqui com power Desce pra selecionar E confirma com power E dá um yes Show? Formatado Já vai reiniciar Desbloqueado lá A senha padrão Formatado E zerado Se travar na conta Google Tá na descrição aí, tá, galera? Só puxar aí, ó Já tem desbloqueio de conta Google Desse aparelho Show? Tamo junto, hein Se puder deixar um like aí Aquela curtida aí E se inscrever Vai tá dando muita moral Valeu, galera